A moto do ex-jogador Cafu, ídolo da seleção brasileira, pegou fogo na rodovia Anhanguera, região metropolitana de São Paulo. O capitão do pentacampeonato em 2002 percebeu a pane e parou o veículo no acostamento. Felizmente, ninguém se feriu. Olha o que aconteceu com a moto. Boca a tua, basta aí, meu. Fala agora, vai tomar. É, senhor. Eu quase caí, velho. Sai, 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 sai. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Do outro lado. Tá vazio. Aí, meu irmão. Obrigado, mano. Fica lá, mano. Salvou, hein, Napa? Também. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Valeu, mano. Aí, beleza. Pagou? Pagou. Show, obrigado a todo mundo. door. Barreira. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho